O crítico gastronómico Matt Preston esteve em Portugal para lançar um livro de receitas. A estrela mundial do Masterchef Austrália foi ao Algarve e ficou fã do peixe, do frango e dos doces. Fez mais de 16 mil quilómetros da Austrália até ao Algarve. Lá passou cinco dias encantado com os sabores. Nós tínhamos incríveis figs, incríveis figs. O linguado, para mim, foi incrível. Beleza fã, fã doce, e fã doce, e fã doce, e fã doce, perfeito, até aquele ponto, quase raro, sabe? A fã doce é fã doce, e quando você resta o cão, você faz isso, você resta o cão doce, e a fã doce, e a fã doce, e a fã doce desfã doce, e a fã doce desfã doce, e a fã doce desfã doce desfã doce. A opinião é de uma estrela mundial no mundo da gastronomia, um dos mais populares jurados do MasterChef Austrália. Matt Preston esteve 11 anos nos ecrãs a provar pratos de concorrentes. Aos portugueses, dá nota de quadro de honra. No Instagram mostra o que mais lhe agradou. Por exemplo, este prato bem português, no Luís dos Frangos. Elogia o sabor a preço baixo, 5 euros. Nos comentários, os portugueses não se inibem de recomendar restaurantes ao crítico gastronómico. Os portugueses, eles amam a comida portuguesa, mas o que você diz, o que você gosta, infelizmente, half o seu comentário serão, sim, mas se você experimentar em Porto, ou em Douro temos isso, ou em Douro temos isso, eu amo essa orgulha. Quando você vê uma receita portuguesa, você entende o que está lá? Matt Preston está em Lisboa para lançar um livro de receitas. O ingrediente final no seu sucesso está na aparência peculiar. Arriscar parece valer a pena, na roupa e na cozinha.